Olá galera, seja bem vindo a mais um vídeo tutorial Nesse tutorial de hoje eu vou esclarecer mais uma dúvida Nosso amigo GigaCO2 ele pediu para a gente Colocar aqui aquele esqueminha de próxima página, página anterior E para isso, olha só Por exemplo, é aquele que você determina uma quantidade de registro que vai ser exibido Por exemplo, vamos supor que eu quisesse que exibisse apenas 10 registros E eu tivesse 100, aí ia aparecer 10 e ia ter aqui a opção de ir para a próxima página E também a opção de ir para a página anterior Bom, eu inseri alguns registros aqui, eu vim aqui, inserir jogos Inserir alguns registros assim, só com número mesmo, só para a gente ter um conteúdo aí Para exibir Então, agora Eu não vou fazer nessa parte Nessa parte aqui da minha lista de jogos Vou fazer nessa aqui, do PSP E para fazer naquela parte de lista de jogos É a mesma coisa Você vai utilizar o mesmo método Bom, então Para isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir aqui a lista de jogos Certo? Que é a lista de jogos Que é onde está Onde está esses jogos aqui, esses registros Bom, então eu abri aqui a minha lista de jogos Eu vou retirar esse repeat region Ele é bem simples para fazer isso Mas como a gente já tinha colocado repeat region A gente tem que tirar manualmente, certo? Olha só Está aqui o repeat region Você vai vir aqui E vai Para entender melhor Ele pega daqui Até aqui Ele abre aqui a instrução E fecha Essa chave aqui Significa que ela abriu aqui E fechou aqui Então Eu vou deletar esse Vou deletar essa regra PHP E essa aqui também Então Deletar aqui E aqui Agora se eu der um CTRL S E vier aqui Você pode ver Que não vai ter nenhuma repetição Vai aparecer só Só um Um registro Agora Para que apareça Todos os registros Eu vou fazer da mesma forma Eu vou clicar aqui Vou Vou vir aqui em TR Para pegar a linha Toda E vou vir aqui em repeat region Ó O repeat region É pelo jogo Não pelo record 7.1 Então Vou clicar aqui em jogos Aqui É aquela opção Que você vai ter De colocar Quantos registros Você quer que apareça Naquela página Por exemplo Se você colocar 10 Ele vai aparecer 10 registros Aqui E vai ter opção Para você ir para Próxima página Se tiver mais registro Como a gente Como a gente não tem muito registro Eu vou colocar aqui Três registros Para aparecer só três Tá Vou dar um OK Muito bem Eu vou dar um CTRL S Pode ver Que agora A hora que eu atualizar Tem três registros E os outros registros Estão Desaparecidos Agora Para que eu possa Conseguir visualizar eles Eu vou fazer o seguinte Eu vou ir dando tab Aqui ó Para inserir Uma outra linha Eu vou Unir essas células Ok Vou centralizar ela Centro E agora Eu vou colocar assim ó Primeira página Primeira Deixa eu separar aqui Pelo Primeira Então Do lado da primeira Vai ser a anterior 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 Aqui vai ser a próxima página Opa Eu tenho que mudar aqui O meu teclado Porque o meu teclado é Internacional Eu tenho que colocar em português Para colocar acento Próxima E Última Tá Agora eu vou dar um Ctrl S Para vocês verem aqui Como que vai ficar Atualizar Olha só Então aqui Quando eu clicar aqui na primeira Ela vai me levar Para essa página Quando eu clicar em anterior Ele vai para a página anterior Próxima vai para a próxima página E o último vai para a última página Então Para validar isso aqui Eu vou selecionar Vou selecionar pegando até aqui Esse separador Porque se Vou explicar já por que Eu vou pegar esse separador É que eu vou vir aqui E vou Mostrar região Se essa região Mostrar região se não for primeira página Porque se for primeira página Não tem opção Não tem necessidade de mostrar a primeira página Então Vou clicar aqui Primeira página dos jogos Tá Ok E vou fazer a mesma coisa aqui Anterior Até aqui No No separador E vou vir aqui também Mostrar região Se não for Primeira página também Ok Aqui em próxima Vou pegar aqui até o separador também Mostrar região Se não for última página Ok E Finalmente aqui O último Mostrar região Se não for última página Ok Vou dar um Ctrl S Vou atualizar aqui Ó Então Só apareceu aqui Próxima e última Porque Como está na primeira página Não tem como ir para a página anterior E nem para a primeira página Que já está na primeira página Então não tem necessidade de aparecer Essa opção Muito bem Então Agora Eu vou dar as funções Então Para a primeira página Ah Deixa eu só mostrar aqui Se tivesse Em inglês Aqui ó Estaria Show região E aqui ó Estaria assim ó É O que vocês iriam escolher Para Para a primeira e anterior Seria assim ó É Show Show Ah não Não é show região Que estaria Estaria assim ó É Mostrar Se não for Então estaria assim ó Show If Not Alguma coisa assim É Se não for First page Tá E para a última E a A próxima Seria Show if Not Last page Tá Estaria mais ou menos Uma coisa assim Certo E Agora aqui Eu vou dar a função A função Você vem aqui ó Em paginação É Mover Para a primeira página Clicar aqui Ok E isso aqui ó Galera É Eu estou fazendo com Com Palavra Certo Eu digitei aqui Primeira Anterior Próxima E última É Você também poderia utilizar a imagem Certo Você iria fazer da mesma forma Seleciona E Clica na opção desejada Anterior Mover para a anterior Eu vou vir aqui Paginação Mover para a página anterior Ok Próxima página Paginação Mover para a próxima página Ok Última Paginação Mover para a última página Ok É Em inglês seria do mesmo jeito Estaria Move to First Page Move to Preview Page Move to Next Page E Move to Last Page Certo Vou dar um Ctrl S E agora Já vai estar funcionando Aqui Nossas Nossas Nossos botão Aqui Bom Então Olha só Aqui eu atualizei Vamos supor que eu clico Aqui em PSP Vai estar só assim Aí eu clico em próxima Olha só Abriu todos os botões Que tem como eu ir para a página anterior Para a primeira página E para a próxima página Também para a última página E Essa regra Olha só Quando eu clico aqui No caso aqui A gente tem Anterior Deixa eu ver aqui Próxima página Próxima página Próxima página Anterior Anterior Certo Ficou tudo certo aqui Então Quando eu clico aqui Vocês podem ver que aqui Não tem nada Quando eu clico aqui Em próxima página Ele dá aqui Um Um Aqui Certo Esse um Significa Que é o Primeiro registro Então Então eu vou para a próxima página Dois Segundo registro Tá Ele Aí assim Ele vai andando Por várias páginas Certo Tem gente Que por exemplo Vamos supor que você queira Colocar assim Está aqui na primeira página Não aparecer próxima página Deixa eu dar uma próxima página Não aparecer assim Primeira página E última página E aqui Aparecer os números Tem como você fazer isso É só você pegar E ir copiando Esse link Aqui E colocando No um No caso Aqui no dois Esse aqui E aqui No três Certo E Então é isso aí galera Eu acho que era Essa aí O pedido Do Do Giga CO2 Eu espero que Que ele tenha gostado É bem simples O tutorial Ele pediu para mim Colocar por escrito Lá Mas por escrito Não teria como eu Mostrar Essas opções Tudo certinho Então por isso que eu fiz Esse tutorial Que é bem simples Então tá aí Se tiver Se foi isso mesmo Deixa um comentário Aí Se você quiser Mais alguma Algum Tiver mais algum pedido Deixa aí um comentário Que se tiver a possibilidade De fazer Eu faço Com maior prazer Então é isso aí galera Valeu Valeu